Música Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Coleu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas Colheu todas as suas lágrimas Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho, a noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede E volte para o mar Vou te esperar no mar Oh, 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 oh Na hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe contar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Ao tempo pra tudo Que mandou Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou você parar Volte para o mar alto Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Que mandou você parar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar